Olá meus amigos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo nos envolva em mais um pão nosso de cada dia aqui pela TV A Caminha da Luz. Que o Cristo nos abençoe, nos ampare e nos fortaleça a pegarmos a cruz que nos cabe. Família difícil, trabalho delicado, problemas interpessoais, problemas pessoais, problemas íntimos. E que a mensagem de hoje, simples, modesta, mas extremamente fraterna, extremamente amorosa, extremamente carinhosa, possa chegar a todos que nos acompanham. A frase de hoje é de Paulo a seu amigo Tito. Confesso que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis e desobedientes, e reprovados para toda boa obra. Paulo, Epístola a Tito, capítulo 1, versículo 16. Ora, Jesus já falava das árvores que não produziam os seus frutos. Nós temos o verniz da intelectualidade e da cultura, mas agora está nos faltando o cumprimento deste verniz, que são as obras, que são as ações. De palavras bonitas, de palavras elegantes, o mundo já está repleto. Eu falo e reafirmo em mais este pão nosso de cada dia. Para mim, abaixo de Jesus Cristo, Chico Xavier é o meu maior exemplo. Eu não sigo o que os homens dizem dele, mas eu sigo os exemplos que ele deixou. Eu procuro ver na sua personalidade disciplinada, organizada e humilde, o caminho que nos leva à compreensão efetiva do amor. Ele amou, como Jesus nos ensinou. Ele perdoou, ele se colocou no lugar do outro. Ele foi a paz aqui na Terra. Num planeta de tantas turbulências, foi ele a luz que clareou as manhãs tristes de muitos desalentados, de muitos abandonados, de muitos exilados da própria família, como o caso dos rancenianos, naquela altura os leprosos. Agora, hoje, vemos uma comunidade de espíritas, uma comunidade de católicos, uma comunidade de evangélicos, uma comunidade de cristãos, sem obras. Queremos ficar apenas na igreja, queremos ficar apenas no centro espírita, queremos ficar apenas na umbanda, dentro do terreiro. E esquecemos que o que fez grande Chico Xavier, o que fez grande Vicente de Paulo, o que fez grande Teresa d'Ávila, o que fez grande Isabel de Aragão, o que fez grande Dr. Bezerra, Chico Xavier, não foi o trabalho dentro de um templo religioso, e sim fora deles. Chico Xavier, mensalmente, ou a cada dois, três meses, ele ia para o prostíbulo, atender aquelas nossas irmãs que se prostituíam. Chico Xavier ia nas cadeias, nas penitenciárias, houve os presos. Sem julgamento. Ele não julgava, ele não condenava, ele ouvia e amava. Chico Xavier, quando morria o indigente, ele dava um velório, comprava o caixão, ia no cemitério acompanhar o cortejo, às vezes era ele sozinho, nem conhecia aquele homem, aquela mulher, ia, fazia uma prece. Chico ia na periferia, com todas as suas atividades, com todos os seus compromissos, ele ia, tinha tempo. E hoje nós, os cristãos modernos, queremos fazer a caridade só na casa espírita. E esquecemos que mais vale sermos cristãos fora do templo religioso do que propriamente no templo, porque aqui passamos pouco tempo. Então vamos ser esse instrumento da paz, do amor e da renovação em nós, e fomentando pela força do exemplo, mesmo que ainda não somos, o encorajamento para que os outros sigam o nosso caminho. Esta é uma mensagem de reflexão. Pensemos nela, mas pensemos agora.